Então a primeira coisa que acontece no luto é a negação, você fala assim, não pode ter acontecido comigo, isso não é verdade, tá? Isso é, essa notícia tá falsa, a pessoa não se conforma com aquilo. A segunda fase é uma fase da raiva, né? Ela fica com muita porquê que isso aconteceu comigo, o que eu fiz pra merecer, tem uma série de coisas do luto, né? E aqui, até na internet eu acho que isso acontece eventualmente, não é comum, mas eventualmente vem alguém e briga, grita na página e briga com outras pessoas e tal. E isso muitas das vezes é luto, é uma fase do luto que a pessoa tá passando por um momento difícil e tá nesse momento da raiva do luto da notícia ou do luto de qualquer outra coisa, tá? Depois tem um momento que é o momento da barganha e todo mundo que tem, isso a maior parte das pessoas vai fazer, todo mundo que tem um diagnóstico de câncer vai fazer um dia uma barganha sem perceber que está fazendo uma barganha. Ela cria um mecanismo na sua cabeça que é assim, então já que eu tô com essa doença, eu vou deixar de fazer uma coisa que eu gosto, eu vou deixar de fazer isso ou aquilo, porque daí isso vai melhorar o tratamento sem que necessariamente tenha nenhum tipo de interação. Por exemplo, ah, então eu tô com diagnóstico de câncer, eu não vou comer chocolate, sei lá, eu não vou comer camarão que eu gosto, eu não vou tomar uma taça de vinho, eu não vou beber álcool. E muitas das vezes essas coisas não interferem com o tratamento, é simplesmente uma coisa que você criou na sua cabeça pra tentar meio que negociar com a doença de maneira inconsciente, tá? E isso às vezes acontece comigo também, né? A pessoa quer negociar com o médico, como se o médico fosse, entendesse como a doença funcionasse e fosse o porta-voz da doença. E às vezes é um pouco complicado de falar, olha só, eu também não sou o porta-voz da doença, eu tô aqui do teu lado, somos nós dois contra esse problema, não é você contra mim e eu negociando a doença, né? Mas é uma coisa que acontece, é a história da negociação do diagnóstico, tá? A quarta fase é a fase da depressão, quando você muitas vezes percebe que nada que você fez muda aquela coisa, você tem aquele diagnóstico, né? Você pode ter negociado, ficado com raiva, você pode ter feito qualquer coisa, enfim, negado e a realidade tá ali. E isso às vezes dá uma sensação de muita impotência de frente daquela doença. Mas é uma fase que passa também e ao passar isso vem a fase da aceitação, onde você tá, passei por tudo isso, entendi, compreendi. E agora a ação, vamos em frente, vamos tocar a vida, vamos tocar o tratamento, vamos traçar os planos e vamos em frente. É natural que isso aconteça, tá? Pode ser que a pessoa tenha uma fase, duas, as cinco, nenhuma, enfim, ou fique mais tempo em uma, menos tempo em outra, pule em uma. Pode acontecer de diversas maneiras com pessoas diferentes, tá? Mas é importante saber que esse processo, é um processo humano e pode estar acontecendo com você ou com algum parente seu. E saber isso fica mais fácil de entender como que as coisas, por que que tá acontecendo aquilo e como lidar com isso, tá? Então pensem aí se faz sentido isso na cabeça de vocês, mas existe essa coisa do luto, não só quando a pessoa falece, um parente teu falece e tal, mas também quando você tem uma notícia ruim, tá? Isso pode acontecer. Então é importante conhecer esse processo, porque a nossa vida, ela acontece através da nossa percepção do mundo, né? A lente que a gente observa o mundo é a gente mesmo, né? Sem a gente, o mundo não existe pra nós mesmos. Então é importante entender que nesse momento de luto, a tua lente, ela vai estar um pouco modificada, dependendo da fase que você está. E você percebe as coisas de maneira um pouco diferente por conta dessa situação do luto, tá? E você percebe as coisas de maneira um pouco diferente por conta dessa situação do luto, tá?